Muito obrigado. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Léo Xambão. Cumprimento o vereador nosso, da nossa usina Santa Maria, Denis Bocidoni. Cumprimento os demais vereadores aqui presentes, cumprimentando ele. Cumprimentar o nosso jovem prefeito, filho de um grande amigo. Estava dando os parabéns para ele. E está seguindo os passos de um grande homem público, que foi o Paulo Sérgio Cirilo. Mas está aqui representado pelo seu filho hoje, esse jovem prefeito. Te desejo muito sucesso nessa caminhada, viu? Tudo de bom para você, sua família e uma boa administração também. Gente, é uma tarde linda, é até difícil de falar, né? Vocês todos aqui tiveram o privilégio de conhecer meu pai. Poucos aqui, nunca tomaram a injeção do Nelson Urbano, da dona Elza. Minha mãe também auxiliava meu pai aqui. Vivemos aqui momentos marcantes, muito lindos. Nós temos uma infância, gente. É um conto, é uma história maravilhosa. Eu estive vendo o grupo, no grupo, os áudios, as mensagens. A cada áudio, a cada mensagem, é uma história. Cada um contando do seu jeito. Mas era uma coisa maravilhosa. Tínhamos o nosso patriarco, Jorge Pereira Pinto, aqui ao lado. E vivíamos como uma família. Éramos uma família. Com todos os problemas que existem nas famílias de hoje. Mas foram momentos, assim, memoráveis. Adorei as fotografias. E a gente pega as fotografias do tempo antigo aqui. É muito bom. É tão antigo assim também, né? Mas é uma maravilha. Olha, meu pai foi muito importante pra mim. É o meu herói. Foi ele que me inspirou a ser médico. Eu faço a medicina hoje é por amor mesmo, dedicação. Já poderia estar aposentado. Já estou em duas aposentadorias. Mas continuo trabalhando mesmo, Rit. Sem hora pra almoçar. Isso é dom. É um dom de Deus. E eu aprendi isso com meu pai. Ele me inspirou muito. Acordei muitas vezes, de madrugada, com pessoas chamando meu pai pra ele prestar o socorro. Saía e com uma satisfação enorme. Então, isso me tocou muito. Isso me inspirou muito. É por isso que eu faço a medicina hoje. Por amor. E por dedicação ao meu pai. Na verdade, o maior presente que eu pude dar pra ele, quando ainda vivo, era me formar médico. E eu senti que ele estava assim. Era como se ele estivesse formando. Passou muita dificuldade, muito aperto. Porque quando eu entrei na faculdade, foi uma faculdade particular. Mas meu pai lutou muito, junto com a minha mãe, dois guerreiros. Agradecer também toda a minha família, minhas irmãs que estão aqui presentes, Isabel. A Tânia, que infelizmente não pôde vir. A compreensão de todos. A luta foi muito grande. Mas foi muito bom. Foi muito gostoso. E é isso. Eu acredito. É só a educação que pode transformar a gente. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos vocês. e deixar um registro aqui que muito me emocionou. Me emocionou. Quando eu vi, agora há pouco tempo, né? Para a gente ver muitas mensagens no grupo. Mas eu vi a foto da professora Toninha. Eu não sei se aqui teve alguém que já foi aluno da Toninha. Foi uma das pessoas que me alfabetizou aqui no alto, filho da dona Maria José, próximo da casa onde eu nasci. Isso para mim é muito importante. A Toninha foi muito importante na minha formação, na minha educação. E eu não posso esquecê-la. Tinha muita vontade, tenho muita vontade de dar um abraço nela, olhar no olho dela e agradecer. Agradecer muito que tudo começou aqui, tá? Gente, não vou me alongar porque a emoção é muito grande. Quero deixar aqui um abraço a todos, né? A vacação é aquele filme, né? A gente vai olhando vocês aqui de frente. Todos nós temos uma história, lembro dos pais, de todo mundo. Engraçado que minha esposa fala Como é que você fala o nome? É o sobrenome. Falei, Mirian, é uma família. Não tem como. Um amigo agora pediu uma ajuda. Eu liguei para o hospital para falar com o médico. Eu falei o nome dele completo. Completo. Nome sob nome. Porque é assim, né? Eu vejo essas meninas, agradecer a vocês, as meninas do Poço Idônio. Nós estamos aqui hoje nesse reencontro anual. Devemos a elas. Muito obrigado mesmo em nome de todos os inércitos. Que vocês estão mantendo essa chama acesa, esse reencontro, dessa família maravilhosa. Hoje não tem mais isso não, gente. Infelizmente. Mas nós passamos um momento limpo. Mas vamos deixar os frutos. Não é isso? É isso que importa. Um grande abraço a todos, tá? Um bom reencontro. Amanhã nós estamos juntos novamente. E mais uma vez, parabéns prefeito. E agradecer aqui em especial por esse momento de hoje. Por essa lembrança importantíssima para mim. Nosso vereador, Denis Poço Idônio, que teve iniciativa desse projeto de lei. Que está levando o nome do meu pai hoje nesse posto de que ele tanto trabalhou aqui pela saúde. Agradecer também, agradecer também o presidente Chambão e os demais vereadores que estão aqui presentes, por ter aprovado esse projeto. Muito obrigado, viu? Clarinho. Um grande abraço. Croves, muito importante também. Croves é irmão, né? Foi aluno do meu pai. Começou lá com meu pai. Vereador também nosso. Croves, muito obrigado também, tá? Denis. Um grande abraço. Obrigado a todos. Gente, uma boa tarde. Uma boa festa para nós amanhã, se Deus quiser.